O Atlético, assim como nós, venceu a primeira rodada. E o Atlético venceu fora de casa, o Oeste. Então, evidentemente, vai jogar sua primeira partida em casa, vai ter o apoio do torcedor, está motivado. Então, é evidente que a gente espera um jogo muito difícil. Mas o Brasil também tem as suas ambições, o Brasil teve muitas conquistas. Várias dessas conquistas que o Brasil teve nos últimos anos foi jogando fora de casa. A gente lembra o caso do Fortaleza, diante de 60 mil pessoas. Então, a gente sabe que é difícil, como toda competição, essa partida vai ser difícil. Mas nós vamos lutar muito para buscar um resultado que nos favoreça. Brasil, as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade.